Está pegando fogo! Os moradores da rua Ayrton Senna, no bairro Nova Vida 2, perceberam uma nuvem de fumaça preta saindo de dentro de uma residência. Estava trabalhando, já subi lá no meu serviço e vim assim que subi. Não sei como aconteceu, o que aconteceu. Só sei que os pessoal estão falando, os vizinhos estão comentando que foi do outro lado do terreno baldio, que a mulher mandou limpar e tocou fogo. E o fogo veio e pegou na casa. Segundo uma moradora que presenciou o ocorrido e preferiu não se identificar, logo quando observou as chamas do fogo, a população se reuniu para retirar os móveis da residência. A gente via fumaça, fazia horas, só que a gente não imaginava que ia pegar fogo na casa. Então, quando a gente viu aquela fumaça preta saindo daqui de dentro, todo mundo correu falando fogo, fogo. O incêndio atingiu apenas uma residência. Os moradores na localidade comentaram que os proprietários de outro terreno que fica atrás da residência atingida, teria tocado fogo para limpar e acabou atingindo a casa de Michele. A gente achava que era o fogo do outro lado, né? Mas quando a gente viu que a fumaça estava saindo pela janela, aí a senhora da casa começou a gritar, aí eu já vim com uma alavanca e fui arrebentando as portas, né? Aí foi, de repente, o caminhão chegou e já foi começando a jogar água dentro e foi apazigando a situação do fogo, né? Aí, graças a Deus, a gente conseguiu resolver o problema antes que o bombeiro chegasse, né? Os moradores conseguiram conter as chamas do fogo com o apoio do carro-pipa, que passava pelo local. Aí foi quando o carro-pipa passou e a gente pegou e chamou ele. Aí todo mundo chegou e ajudou, entendeu? Para poder apagar o fogo, porque se for esperar o bombeiro, ele ia demorar muito. A equipe da Defesa Civil esteve no local, fazendo o levantamento do ocorrido e passando as informações sobre os procedimentos a serem tomados pela moradora. O procedimento, o que é agora? É fazer todo o levantamento, né? É atender a moradora com assistência social, né? Na questão de assistir ela naquilo que ela tem direito. A questão do crime, né? Suposto do incêndio em si, né? Se o morador, o dono do lote, colocou fogo no seu lote para limpar e não teve o controle, né? A gente já sabe que só o incêndio em si já é o crime, ainda mais atender outras pessoas. Mas isso é ela que vai tomar todos os procedimentos, né? E amanhã a gente vai estar vindo aqui com assistência social para fazer o levantamento daquilo que ela perdeu. Então é aquilo que é possível ajudá-la. Michele teve sua casa destruída pelo fogo e fez um apelo à população. E assim, Ana, não conseguiu recuperar alguma coisa, algum documento, alguma roupa? Pior que não. Meus filhos, meus filhos queimaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Mardar roupa com tudo. Se alguém quiser me ajudar, estou aqui agradecendo muito. Alguém que puder fazer isso por mim, porque realmente acabou tudo. Olha lá o caminhão. Chegou lá para pagar lá. Chegou lá para pagar lá.